Outra vez o mar, meu barco balançou E o forte vento então, de novo me assolou Mas desta vez, Senhor, sozinho me senti Pois quando eu olhei, no barco não te vi Então quando eu pensei que ia perecer Andando sobre o mar, Jesus eu pude ver Em minha direção, sua mão se estendeu No mesmo instante o mar e o vento repreendeu Aí eu entendi que cuidarás de mim E mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Se firme está a minha fé, eu posso descansar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Aí eu entendi que cuidarás de mim E mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Se firme está a minha fé, posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Então quando eu pensei que ia perecer Andando sobre o mar, Jesus eu pude ver Em minha direção, sua mão se estendeu No mesmo instante o mar e o vento repreendeu Aí eu entendi que cuidarás de mim E mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Se firme está a minha fé, eu posso descansar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Se firme está a minha fé, eu posso descansar Aí eu entendi que cuidarás de mim E mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Se firme está a minha fé, posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Se firme está a minha fé, posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Se firme está a minha fé, posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Se firme está a minha fé, posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Se firme está a minha fé, posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar